Música Cenário moldurado pela serra Beleza surge em tudo o que nós temos Nos campos terra fértil, verdes matas E terra é uma turma em que vivemos Um sonho de riqueza nos invade O vi feliz e paz se nos acerta Ao vermos realizar-se plano antigo Do fundador do esconde da bacena Lauro Miller, Lauro Miller O jante em traste na história O teu solo foi o berço do carvão Marco da tua glória Carvão de pé